Música Vai safada, vai safada Não para não, não para não, pô É o som do gelbidio, pô, vai Desce agachar na vara Desce agachar na vara Desce agachar na vara Desce agachar na vara Vem jogando a xerequinha Vem jogando a xerequinha Hoje tu vai sentar Pra tropa da roça Vem jogando a xerequinha Vem jogando a xerequinha Hoje tu vai sentar Pra tropa da roça Vem, elas que é TBT TBT, TBT com goiabada Desce agachar na vara Vem desce agachar na vara Ela quer TBT,ê-BET, Catropa do Goiabada Elas quer TBT,ê-BET, Catropa do Goiabada O Teste e o Estressado, elas votem jogar na cara O Lourinho e o Meu Manu Dóquio, elas votem jogar na cara O Nini e o Rossin, elas vencem jogar na cara O Fofão e o P.K. elas votem jogar na cara O Meu Manu Zangado, elas votem jogar na cara Elas querem TBT, parecem que a CTBT, parecem que a CTBT E olha foi, é Gostoso E olha foi, é gostoso Vem, 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 vem Vem, 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 vem Desce e agachar na vara Desce e agachar na vara Desce e agachar na vara Ela quer TBT, TBT, TBT com o Goiabada elas quer TBT, TBT, TBT com o Goiabada Desce e agachar na vara Vem jogando a xerequinha, vem jogando a xerequinha Hoje tu vai sentar pra tropa da roça Vem jogando a xerequinha, vem jogando a xerequinha Hoje tu vai sentar pra tropa da roça Vem elas querem TBT, TBT, TBT com goiabada Desce agachar na vara, vem desce agachar na vara Ela quer TBT, TBT, com a tropa do goiabada O testo e o estressado, elas vem jogar na cara O testo e o estressado, elas vem jogar na cara O lourinho e o meu mano d'oca, elas vem jogar na cara O nine e o russinho, elas vem jogar na cara O Fofão e o Peká, elas vêm jogar na cara O meu mano zangado, elas vêm jogar na cara Elas querem TBT, querem TBT, querem TBT com o Goiabado Elas querem TBT, querem TBT, a tropa do Goiabado Elas querem TBT, querem TBT, querem TBT, a tropa do Goiabado E olha o clube é gostoso